Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Convido vocês a vir conhecer o escritório Mosman e Lackmann, que é um novo escritório de advocacia da cidade, parceiro do Tatos Esportes da Lagoa TV. Bora conhecer? Estamos aqui no escritório de advocacia Mosman e Lackmann para conversar com o Andrew, que é advogado e abriu recentemente o escritório. E também agora está entrando nessa parceria com o programa Tatos Esportes na Lagoa TV. Então a gente veio aqui para conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. Boa tarde, Andrew. Obrigado por nos receber aqui. E para mim que te conheço desde criança e desde época de colégio, é uma honra para a gente estar junto fazendo alguma coisa e tenho certeza que vai dar muito sucesso. Mas, cara, para o pessoal de casa, eu já te conheço a tua trajetória, mas para o pessoal de casa conhecer, onde é que apareceu o Andrew, o advogado? Em que parte da tua vida, tu olha, é isso que eu quero, né? E como foi a tua trajetória? Tudo bom, Feijão? Boa tarde. Boa tarde também para o público da Lagoa TV, que acompanha. E, realmente, como tu disse, é como as coisas são engraçadas, né? A gente se conhece já desde jovem, desde a época de escola, muito tempo. E a gente se encontra muitas vezes em Porto Alegre, né? Os dois lutando e tudo mais para conseguir esses objetivos. E a minha história é mais ou menos por aí. Eu sou aqui da cidade de Itapes. Nasci aqui, me criei aqui. E, como acontece com quase, né? Com muita gente de Itapes, com um jovem tapense, às vezes a gente tem que sair da cidade para buscar uma oportunidade de estudar, uma oportunidade de emprego. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois que eu terminei o ensino médio, eu já tinha a ideia de fazer o curso de Direito. Não tinha até a ideia de ser advogado inicialmente. Eu sempre gostei muito, admirei muito o Ministério Público. Tinha a ideia de ser promotor. Mas, com o tempo, já dentro da faculdade de Direito, foi mudando um pouco essa minha ideia. Porque eu fui tendo contato com a advocacia, né? Como eu disse, eu fui para Porto Alegre para estudar, para trabalhar. E fiquei por lá mais ou menos uns oito anos fazendo isso. Trabalhei em diversos locais. Trabalhei em setores públicos, no Tribunal de Justiça do Estado. Trabalhei muito tempo no Procon Municipal. E esse atendimento, né? Eu prestava atendimento direto para as pessoas. Foi o que despertou essa vontade de ser advogado. Porque é muito satisfatório quando uma pessoa te procura para resolver um problema. E acontecia muito comigo, tanto no Tribunal de Justiça, que eu trabalhava no atendimento ao público, como no Procon. No Procon, então, é uma situação que te deixava muito satisfeito de resolver o problema da pessoa. E isso é o que o advogado faz. Claro, o Ministério Público, a Defensoria Pública também trabalham nesse sentido. Mas na possibilidade de ser um advogado na advocacia privada, onde você mais pode ajudar as pessoas, porque tem autonomia total para trabalhar. Então, foi aí que surgiu a ideia de eu ser advogado. Continuei estudando, trabalhando. Além de trabalhar nesses órgãos públicos, eu trabalhei em escritório de advocacia. Então, já faz mais ou menos oito, nove anos que eu trabalho em função do direito. Trabalho exercendo funções e carreiras jurídicas. E agora, faz pouco mais de um ano que eu estou exercendo advocacia, em torno de um ano, comecei inicialmente em Porto Alegre. E como a gente sempre quer voltar para a nossa cidade, a cidade que nos acolhe, as pessoas conhecem, como agora, por exemplo, tendo a oportunidade de participar da Lagoa TV, de participar do Tapes Esportes. Também deve lembrar que eu cheguei a jogar na escolinha do Amarildo. Ainda bem que eu fui estudar, porque eu era péssimo. Foi a escolha sempre. Foi a escolha certa. E é muito legal estar participando do programa, a gente podendo trabalhar junto. E também a gente está aqui prestando serviço de assessoria jurídica, de advocacia, para o pessoal de Tapes, porque a gente sabe que tem uma demanda grande aqui. Tem muitos profissionais, mas sempre tem áreas novas para a gente explorar, que tem uma área comercial referente ao direito consumidor, que é a área que a gente trabalha bastante. Depois a gente fala um pouco mais sobre. E o pessoal vai ver que a gente está aqui para trabalhar realmente, como eu disse, o que me satisfez nessa profissão, o que me fez escolher para essa profissão foi resolver os problemas para as pessoas. E isso é bastante satisfatório. Eu gosto muito de fazer isso. É importante a gente ver muitos jovens, por mais que a gente não tenha as oportunidades, tem que sair daqui para trabalhar, para poder pagar a faculdade, fazer alguma coisa do tipo. Depois que se forma, isso não é só o teu exemplo, mas tem vários exemplos aqui. Eu mesmo sou um exemplo de voltar para Tapes, depois de muito tempo morando fora. E o teu desejo de formar o escritório em Tapes e de atender a população tapense, o que mais te pegou? Claro, a gente sempre sabe que tem a questão familiar e tudo, mas muita gente vai para áreas novas, para Porto Alegre, e tu resolveu firmar em Tapes e abrir o teu escritório aqui. O que mais te motivou a abrir o teu escritório na cidade? Primeiro porque a família está aqui, é bom estar perto da família, dos teus conhecidos. E como eu te falei, a gente fica muito satisfeito, pelo menos eu, quanto advogado, com muito satisfeito resolver o problema de uma pessoa. Quando essa pessoa é uma pessoa conhecida, é melhor ainda, é mais satisfatório. E eu tenho bastante conhecimento aqui na cidade, apesar de ter ficado muito tempo longe, eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que conhecem, que te dão mais credibilidade, mais confiança no teu trabalho. Então, vir trabalhar em Tapes, eu sei que aqui existem problemas, que a gente tem até uma ideia, isso é uma coisa que tem no interior. A minha família tem muito disso, de que o direito, a justiça, advogado custa muito caro. Nossa, não vou... Às vezes a pessoa deixa de resolver um problema porque acha que vai se incomodar a alguma coisa do gênero. Não, não é assim. A gente sempre tem que buscar os nossos direitos. A gente não deve nunca abrir mão porque achar que a justiça vai ser morosa ou porque achar que vai ser muito caro o serviço. Não é assim. Tem... Claro que existe a morosidade da justiça, e, infelizmente, a demanda é muito grande para que o judiciário possa atender com celeridade, mas as pessoas não devem nunca abdicar dos seus direitos. Tem que correr atrás. Acredito que aqui em Tapes muita gente já deve ter deixado de procurar um direito, de procurar resolver uma situação por achar isso, que é a justiça é morosa, ou que custa muito caro a justiça. E não é assim. A gente está aqui para realmente auxiliar as pessoas a resolver os seus problemas. E, sendo isso, aqui em Tapes é muito melhor porque a gente conhece as pessoas, tem a possibilidade de conversar aqui na praça, eu vou, converso com o pessoal. Se tiver aqui na casa, a gente vai na casa. Na advocacia aqui, eu me propus a trabalhar aqui de uma maneira muito pessoal com o cliente. Coisa que você não tem nas grandes cidades. Às vezes você vai trabalhar num escritório muito grande, a pessoa nem te conhece. Você contrata um advogado num escritório muito grande, numa cidade de Porto Alegre, uma cidade maior, vai acabar não conhecendo o advogado, ou são vários advogados que trabalham e eu prezo pela pessoalidade no trabalho. Então, a pessoa que procura aqui no nosso escritório, ela vai falar comigo ou vai falar com a Laís direto, e a gente vai resolver o problema e sempre vai ser nós que vamos estar aqui para atender ela. E isso é a melhor parte da advocacia, é você ter esse contato direto com a pessoa e sentir que você está ajudando a pessoa a resolver um problema dela. Isso é bem importante. Falasse da questão de resolver o problema das pessoas. Aí a gente entrou na conversa de o porquê TAPS. E aí agora eu te pergunto na questão qual área você atende mais. A gente estava off aqui, antes estava conversando, inclusive você citou agora na conversa a questão do direito do consumidor. E isso a gente vê que é um problema muito grande em TAPS. E eu acho que entra realmente de acordo com o que você falou. Então, é diversas áreas, mas qual é a área que você trabalha mais em cima da questão do direito do consumidor? Exato, Feijão. Eu trabalhei, como eu te disse, trabalhei no PROCON. E aqui em TAPS nós não temos um PROCON. Não tem muita gente que tem problemas, às vezes são problemas simples. Eu vejo muitos problemas simples gerarem processos ou gerarem muitas frustrações para as pessoas em TAPS. Basta você entrar em qualquer rede social que tem TAPS, alguns grupos que tem, que você vê frequentemente as pessoas reclamando de problemas ligados ao direito do consumidor. Principalmente telefonia. A gente tem um problema muito sério aqui com telefonia, internet, TV, que o serviço não chega para nós com a qualidade que deveria chegar. Isso acaba gerando muitos problemas para muitas pessoas. É uma área que é, de certa forma, carente, não às vezes pela falta de profissionais, mas sim pela falta de informação das pessoas, do que elas podem fazer. E como você citaste, além do direito do consumidor, nós trabalhamos em todas as outras áreas. Eu trabalho com ênfase nessa área do direito do consumidor e estou me especializando na área previdenciária, que a gente tem pela frente um grande desafio. Vai mudar, as regras vão mudar, muita coisa vai mudar, algumas coisas para melhor, outras coisas para pior. Nem toda reforma, todas as reformas geram uma certa dor de cabeça. Então, essa área previdenciária também tem uma demanda em TAPS, tem uma grande quantidade de pessoas aposentadas e beneficiárias do NSS, às vezes de outros também, como do IP, como, por exemplo, o IP, a Prefeitura Municipal, que podem necessitar de serviço de um apoio na hora de obter o benefício, na hora de encaminhar a aposentadoria, de revisar a aposentadoria. Isso acontece bastante aqui em TAPS e, com a reforma, provavelmente a gente vai ter uma grande demanda desse trabalho e eu estou me especializando para atender o público aqui em TAPS para qualquer problema que eles tiverem na área previdenciária também. É uma área bastante em alta, principalmente com essa questão da reforma da Previdência. E agora aqui sobre o escritório, quanto tempo já está o escritório, como é que funciona? Fez um escritório aqui, ontem fez um mês, fez um mês que nós abrimos aqui o escritório, que funciona aqui em cima do Café Central. Eu já estava trabalhando em TAPS há algum tempo, fazia alguns atendimentos, como eu te disse, pessoais. As pessoas me requisitavam, eu tinha que ir na casa das pessoas, eu recebia as pessoas na minha casa mesmo, se era necessário, às vezes é necessário fazer isso. Eu recebia num local marcado, agendava. E, como foi aumentando o movimento pessoal, a gente resolveu abrir um escritório. Eu já tinha essa ideia. A Laís trabalha aqui comigo, minha namorada se formou agora também, é bacharel em Direito. Também tinha a vontade de trabalhar, de ajudar e nós somamos forças para abrir o escritório e, graças a Deus, conseguimos atender. Nesse primeiro mês já tem, o pessoal tem nos procurado, a gente já se sente útil ajudando as pessoas a resolver esses problemas, principalmente nessas áreas que eu te citei, a área consumerista, direito consumidor e na área previdenciária tem sido bem legal o atendimento e o contato que a gente tem tido com o público aqui em TAPS. E é, a gente falou sobre os motivos de tu vir a TAPS também, e a Laís também não deixei de ser um. E tu também é um jogo útil, agradável. E é importante, e eu gosto de frisar isso, quando tu trabalha, mas envolve a questão familiar. Vocês trabalham juntos, ela acabou de se formar também, em bacharel. E também tem o caso de vocês terem namorados, futuramente casando, mas uniram também as duas coisas boas, tu está perto, e vocês estarem trabalhando junto. Acho que isso aí também muda, diferentemente, tu está no escritório trabalhando com um colega de serviço, e tu está, por mais que existe profissional, existe um colega, você se sente mais à vontade. Ah, com certeza. É muito legal tu trabalhar com uma pessoa que tu tem total confiança, e isso faz toda a diferença no teu trabalho. Eu trabalho tranquilo no escritório, ela também, se eu precisar me ausentar, ela está aqui, ela atende da mesma forma que eu vá atender. A gente sempre trabalha juntos. É bem legal, faz total diferença tu trabalhar, ter um trabalho com plena confiança na pessoa que tu está trabalhando, tanto ela em mim, quanto eu nela. Então, a gente se auxilia bastante, está sendo uma experiência bem legal mesmo. horários aqui, que o escritório funciona. A gente fez imagens ali já, para mostrar a entrada do escritório, que é bem fácil acesso aqui no centro, é um local bastante conhecido, é um ponto aqui no, bastante conhecido da cidade. E qual é os horários que vocês estão atendendo, dias, abro final de semana, não abro, como é que funciona? Na verdade, veja, é um horário, eu atendo qualquer horário, o advogado, o advogado é meio que plantonista, os sete dias da semana, 24 horas. Então, se a pessoa requisitar, eu atendo, com o horário marcado, mas o escritório aqui, fica aberto entre 9h30 da manhã e meio-dia, e da 1h15 até as 17h30. Esse é o horário que o escritório está sempre aberto, sempre vai estar aberto no escritório. Só, eventualmente, se acontecer de um dia não estarmos, vai ter aviso, mas esse é o horário fixo do escritório, das 9h30 ao meio-dia, da 1h15 às 17h30, de segunda a sexta-feira. A gente vai deixar na tela os números para contato também, para a Casa Agende, porque a gente sabe que tem os horários, às vezes, uma pessoa que tem um horário, um atendimento diferenciado, e como você já trabalhou atendendo nas residências, e tem que se adequar a isso também, às vezes, no horário da pessoa. Mas, eu, particularmente, quero desejar para você um grande sucesso, eu tenho certeza, não tem como dar errado, eu lembro, você está batalhando, o tempo lá da Alvorada, a gente se fechava lá, então, eu sei muito bem a trajetória que você criou, e não tem como estar errado, e você está fazendo o que você gosta, do lado de quem você gosta, e no local que você gosta, então, não tem como dar errado. É, como você disse, são três coisas essenciais, fazer o que se gosta, com quem se gosta, e no lugar que você gosta. Então, a gente tem bastante fé, a gente teria a opção, de escolher trabalhar em outras cidades, em Porto Alegre, lugar grande, mas, não, a gente sente mais a vontade aqui, a gente quer trabalhar aqui, estamos dispostos a isso, completamos um mês ontem, de uma forma muito legal, a gente até nem imaginou, que teria tanto retorno no começo, porque, estamos começando agora, o escritório é novo, mas está sendo excelente, e, hoje, também, a gente estabelecendo essa parceria, fiquei muito contente, de reencontrar, e agora a gente poder, trabalhar juntos, e seguir com esse programa, o TAP Esportes, vai ser bem importante para a gente aqui, espero que nós tenhamos, futuramente, mais eventos, ligados a essa área do esporte, porque, o esporte também é uma via, tem gente que tem a possibilidade de estudar, escolhe estudar, como eu fiz, mas, a gente se conhece de novo, sabe, ingresso de escola pública, sabe, que o esporte ajuda muito, principalmente, quem vem de comunidade carente, então, é bem legal, a gente fazer essa parceria. conversar, conversar, então, aqui com a Laís Lacman, que trabalha aqui também no escritório, namorada do Andrew Mosman, também, e que se formou recentemente, bacharel em Direito, falar um pouquinho para a gente, dessa experiência nova na vida dela, desses objetivos atingidos, e do que vai vir pela frente, né, Laís, para ti, não sei se aqui é a tua primeira experiência, com a área jurídica, com algo assim do tipo, e a mesma pergunta que eu fiz para o Andrew, que eu acho que é muito importante, assim, quando a gente decide, é a área que tu vai trabalhar o restante da tua vida, né, qual é a parte da vida que surgiu a Laís, advogada? Boa tarde, Feijão, tudo bem? Boa tarde, então, Feijão, eu sempre trabalhei na área jurídica, desde que eu entrei na faculdade, eu entrei no ano de 2013, e apesar de muito nova, né, saí do ensino médio direto para a faculdade, terminei o ensino médio com 16, já ingressei na faculdade, logo fiz 17, e nesse mesmo ano, já comecei a trabalhar no Fórum de Caxias do Sul, que foi aonde eu me formei, né, até então, eu nunca tinha parado para pensar, porque na idade que a gente acaba o ensino médio, fica aquela indecisão, às vezes a gente tem uns três cursos, mais ou menos, né, e eu acabei pesquisando aquilo que talvez fosse, mas que eu mais me identificasse, né, e o direito acabou sendo, né, pelo qual eu me apaixonei logo de cara, assim, e realmente trabalhando, começando a trabalhar na área, eu vi que era aquilo que eu realmente queria, e hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Então, eu trabalhei dois anos no Fórum de Caxias do Sul, né, trabalhando com direito público, eu pegava um pouco de direito tributário também, IPTU, IPVA, toda essa questão, né, fiquei dois anos, e logo depois eu fui para o Ministério Público, né, então eu sempre tive esse contato com órgãos públicos. No Ministério Público, eu tive contato com o processo crime, especificamente da Lei Maria da Penha, né, que infelizmente teve que ter sido criada uma lei para a defesa das mulheres, né, e realmente eu tive esse contato que tem bastante demanda, né, e logo em seguida eu fui para a promotoria de direito de família, que é a área qual eu mais me identifiquei e estou me especializando, né. Inclusive aqui a gente pega também bastante ação de direito de família, guarda, alimentos, divórcio, né, toda essa questão, né, incluindo também inventário, né, e também logo depois que eu saí do Ministério Público, no último ano da faculdade eu comecei a trabalhar na Defensoria Pública de Caxias do Sul. Na Defensoria a gente já faz mais a parte do advogado mesmo, né, apesar de eu trabalhar como estagiária, a gente fazia petições, atendia o público, né, trabalhava muito com a questão civil e principalmente medicamentos, né, que muita gente não sabe que tem essa possibilidade de pedir medicamentos através do judiciário, né, claro, né, depende da situação econômica da pessoa, né, envolve muita coisa, mas é legal que as pessoas saibam, né, que elas têm esse direito. E também pegava bastante processo de família. Em fevereiro eu me formei, né, em Caxias, e a gente, eu e o Andro já estávamos com essa ideia de abrir o escritório, e graças a Deus a gente conseguiu realizar isso. Boa! E tu também, assim como o Andro, teve a questão familiar, e eu tive que sair, porque Caxias é um polo também, né, Caxias é a segunda maior cidade do estado, e tu resolveu vir para Tapes e fixar aqui. Isso, eu vim para Tapes, né, eu não sou aqui de Tapes, eu vim para Tapes com 9 anos de idade, com a minha família, né, meus pais vieram trabalhar aqui, eu vim junto, e até finalizar o ensino médio eu morei aqui. Depois eu tive, né, que me mudar para Caxias, lá eu também tenho uma parte da família, e aí eu decidi que eu iria fazer a faculdade lá, e aí acabou tendo essa oportunidade de trabalhar na área, né, ainda bem, e daí eu fiquei lá, por lá mesmo, até completar. É isso. Tu é nova, qual é tu aí? Não sei que não se pergunta, né, mas é como... Qual é tu aí? Eu tenho 23. 23, o Andro está com... 28. 28. Vocês dois novos advogados, vocês recém-formados, o Andro um pouco mais tua, recém-formado, vocês já tendo essa questão juntos, vocês trabalhando juntos, aquela coisa que eu falei para o Andro, vocês estão no lugar que vocês gostam, fazendo o que vocês gostam, é um... Tu acha que isso é uma qualidade a mais que tu tem na hora de tu brigar por... Não digo brigar por um cliente, mas na escolha do pesa, mas na escolha do cliente, em escolher o escritório de vocês, porque eu, particularmente, penso assim, claro, tem muitas empresas familiares que é bem ao contrário, que eu acho que a questão familiar ou dá muito certo ou dá muito errado, né? Mas tem... Bom, uma leveza, vocês trabalharam junto a questão de horário, a questão de cobranças, a questão de... N facilidades. Como é que é tu, profissional, Laís, trabalhar com teu namorado do lado e tu lidar com todo esse turbilhão? É muito bom. Tem gente que pode duvidar disso, mas é muito bom, pelo que ele já comentou, em questão da confiança, mas também da flexibilidade, aqui nós nos conhecemos há muito tempo, eu conheço ele desde o primeiro ano da faculdade, enfim, é uma pessoa que eu confio, que a gente tem a nossa família, a gente está sempre... Eu e ele somos muito família, e também a gente conhece muita gente aqui, a nossa família conhece muita gente aqui, e eu até estava comentando com ele que se a gente trabalhasse numa cidade grande, como Caxias ou Porto Alegre, talvez a gente não tivesse essa procura que nós estamos tendo nesse primeiro mês, porque a gente sabe que todo o começo é difícil, não é, Feijão? E aí eu tenho certeza absoluta que a gente não teria essa procura que nós estamos tendo nesse primeiro mês. A questão da cidade pequena ajuda muito nisso, é uma cidade pequena, 17 anos, mas a questão das famílias, principalmente, família da Laís, bastante conhecida, filha do Kleber, que trabalha na CE, a tua mãe, como é o nome dela mesmo? A Gisele, que trabalha na Panvel, todo mundo conhece a Gisele, ali a família do Andro também, bastante conhecida, e assim como eu falei para o Andro, o Andro eu conheço há mais tempo, eu conheci a partir do Andro, mas só tenho a desejar tudo de bom, eu acho que vocês têm muito a crescer, muito a dar certo, não tem como, como eu disse, aquele tripé das coisas que eu falei, não tem como não dar certo, e a gente como Lagoa TV, eu que apresento o Tapes Esportes, que é um programa que é voltado somente para o esporte local, tem uma importância muito grande, porque vai dar ênfase à comunidade, aos esportes da nossa cidade, a gente não vai falar de Grêmio Inter, que por mais que não precisam dos holofotes, mas a gente vai falar ali, a gente vai falar da escolinha, a escolinha que está lá sem o apoio, do campeonato tal, e a gente ter vocês como uma parceria ali para manter toda essa visibilidade, manter esse projeto, que isso é um projeto, é um projeto da Lagoa em parceria com vocês e com outros parceiros, então vocês fazem parte disso, e assim como o Andro disse, tem certas atitudes que mudam a vida, o esporte é muito importante, a gente sabe que é uma via muito boa, tem gente que não consegue chegar em um outro patamar, mas aí tem uma habilidade, pelo meio do futebol aqui no Brasil, é mais simples, e a gente criou o Tapes Esportes, porque a gente tinha uma procura muito grande de crianças que passavam em testes, alguma coisa, e iam lá para buscar uma divulgação, para fazer uma rifa, para buscar um dinheiro, para ir jogar, fazer um teste no Fluminense, passaram umas dificuldades, e é uma oportunidade única, e agora o Tapes Esportes está fazendo isso, não somente com o futebol, mas o ciclismo, lutas, vôlei, a gente vai ter agora o nosso primeiro torneio, agora que já é no dia 28 de abril, e vocês já estão no torneio, então é uma importância muito grande, e para nós é uma honra ter o escritório, vocês estão com um mês, só, e a gente, se Deus quiser, quando você estiver completando um ano, a gente vai estar aqui fazendo uma matéria de um ano, e isso é uma matéria que vocês vão relembrar, vocês vão poder olhar para relembrar, a primeira entrevistinha ali, é uma matéria de vocês, e isso não tem preço, a gente só tem a agradecer pela confiança de vocês, tiverem nós também, para estar junto nessa parceria. Sim, Feijão, é muito gratificante para nós, estar inserido nesse meio, porque Tapes é uma comunidade, a gente aqui, todo mundo se ajuda, todo mundo acaba se conhecendo, enfim, eu tenho uma irmã de 13 anos, que eu tenho certeza absoluta, e ela sempre gostou de esportes também, joga vôlei, eu também, quando era mais nova também, me interessava muito, tinha, o Japura foi meu professor também, no ensino médio, antes no Patrício, quando eu estudava também, sempre gostei muito da educação física, eu acho extremamente importante para os jovens, porque, principalmente na atualidade, que é muito essa questão da, né, Facebook, redes sociais, YouTube, eu tenho um primo mais novo, de 6 anos, que eu não vejo, tendo aquela mesma, aquele mesmo convívio, com os esportes, que eu, e os meus amigos, as crianças estão mais sedentárias, exatamente, assim, então eu acho muito importante, trazer isso à tona, né, e, enfatizar essa, essa parte. E continuar, acho que vai ter que ir atrás da parte. Eu vou repetir, 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 a sorte. Eu vou lembrar, a primeira entrevistinha ali, de vocês, e, isso não tem preço, cara, a gente só tem a agradecer, pela confiança, de vocês, tiverem nós também, para estar junto nessa parceira. Ah, com certeza, Fijão, isso vai ser para sempre, né, desde o início, até o fim, o fim do escritório, enfim, essa parte pode cortar. Deixa eu recomeçar, deixa eu recomeçar, emocionou. tchau, 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 Amém.